Olá, tudo bem? Bem, hoje vou dar início a segunda parte do vídeo sobre o corpo Mesh Free da loja Lucy. Nesse vídeo, nessa parte do vídeo, nós vamos ver como é que eu montei o look totalmente free. No começo do outro vídeo eu disse que era um linden, mas na verdade você tem que ter um linden para poder comprar a cabeça, mas eles te devolvem, como a gente vai ver nesse vídeo agora. Então, vamos conferir o vídeo. E agora a gente vai pular em todas essas lojas aqui, que eu peguei essas coisinhas, para você ver onde é que eu peguei os presentes. E você vai ver a postagem, que eu vou deixar o link dessa postagem, na descrição do vídeo. Se o cabelo, a gente vê, ainda não tiver mais free, a gente procura outro cabelo, porque tem muito cabelo free no Second Life, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um tour. E aqui chegando, eu nem carreguei, porque a land é bem pesada, não vou nem esperar carregar. Aqui é a land que eu coloquei, que era a loja Moon. Você pode ver até aqui em cima, loja Love, loja Moon. E quando você chegar aqui, onde eu tinha as gifts, que eu mostrei no vídeo, não tem mais nada, tá? Na dica. Ó, fiz uma entrada. Não tem mais nada, não tem mais nada, mas tem o cabelo Love, que as meninas estavam perguntando, Cadê esse cabelo? Não encontro mais, porque eles deram uma trocada de lugar aí nas lojas, mas continua aqui na land. Então, eu vou até pegar esse cabelo logo, né? Ó, peguei, tirar esse aqui. Ah, acho que tô careca. Ó, já vem aberto. Ó, ó, ó. E... Acho que veio diferente, hein? Pastéis. Que não vinha a UD, não, que eu me lembro. Ai, gente, é outro cabelo. Ó, ó. Não é mais aquele, hein? Estamos descobrindo aí. É um cabelo muito rosa, né? Se vê que não encaixou legal na cabeça aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês, andando, onde é que ficou a outra loja. A loja Moon, tá? A gente vai ver se o cabelo ainda tá frio. Vou correndo, ó. Sobrei a direita. Fui correndo, fui correndo. Trocou de lugar. Onde era a Moon, virou a Love. Onde era a Love, virou a Moon. Tá aqui, ó. É só você inverter os papéis. Como eu mostrei no vídeo. Sobre vários cabelos frios aí. Que você pode ver aqui no card do lado direito. Meu lado direito. E aqui você tem algumas coisitas. Beleias. As novidades deles. Aqui o grupo, ó. Deixa eu ver se ainda tá frio, né? Já tô no grupo, gente. Tem como eu ver. E o medo de sair do grupo. Mas eu vou sair do grupo. Por vocês. Eu vou sair do grupo. Mesmo sem saber se o grupo tá ou não. Free. Só pra gente descobrir, tá? Ai, saí. Porque antes era 50 lindens. Vamos lá ver. Vamos ver aqui. Updates. Ai, gente. Ai, doeu. Saí do grupo. Agora ele tá sem lindens. Ele tava free. Por muito tempo, gente. Muito tempo. Assim, umas duas semanas. E agora não tá mais. Mas esse cabelo aqui, ó. Foi o que eu peguei. Mas você pode ver no site. E o VSL. Vários looks. Com vários cabelos fris. E aí você escolhe o que cabe aí na cabecinha. É ver. E agora a gente já sabe que o grupo aqui não tá mais free. E eu saí do grupo. Tudo bem. Não tem problema. Agora nós vamos ver. Onde estão. Eu vou aqui mais ou menos pela ordem. A cabeça. A gente já viu o corpo. Agora a gente vai ver a cabeça. O que é a cabeça, gente? Já me perguntaram hoje. É... Hoje o que eu digo é porque eu tô gravando super tarde. Dia 26, né? Na verdade super cedo. 2 horas da manhã. Confesso. Não dormi. E... Me disseram. Mina... Cabeça de um lindo e não tá mais lá. Gente, as cabeças fris. Boata um. É que não estão mais. Eu nem sei se voltaram, né? Tem que sempre tá olhando. Mas a da Eve continua lá. Eu peguei aqui, tá? Mas vamos lá agora. E chegamos na loja Eve que tá carregando. E antes a cabeça de um lindem ficava aqui. Mas agora o que tá aqui são animações da cabeça Bento Eve. Porque eles também tem cabeça Bento agora. Inclusive Adams também, né? Para os homens. Tem para as mulheres e para os homens. Depois a gente vai fazer um vídeo resumo sobre todas as cabeças por aí Bento. Quais são as mais em conta, etc. Mas o que importa que a gente tá vendo é... Isso aqui ó. Isso aqui é a cabeça paga. E aqui é a cabeça free. E aí... Se você clicar no botão direito. Apagar. Vai aparecer 350 ou um lindem. Eu não sei porque esse 350. Não sei se tem uma versão com mais coisas desbloqueadas. Mas aí você compra apagar. Aí diz... Você tem que estar com a tag do grupo ativada. Então... Aí você vem aqui no chat. Clica no grupo. E aí entra no grupo. Que eu já tô. Mas eu tenho que ativar. Tá? Ativar. Aí você vê ó. Que... Eu acho que eu tinha 5 lindens. E aí... Ó. Foi, mas voltou. Porque é aquele esquema. Ele vai e volta. Mas quando você recebe apenas. Aí aceitou. Pronto. Aí é... O resto é o que eu mostrei no vídeo. Sobre a cabeça Eve. Que você pode ver aqui no card. Como sempre. Agora a gente vai... Onde eu peguei os sapatos. E os brincos. Que também estão na última postagem. Da garota do jardim. Tá? Vamos lá rapidez. E estamos na loja Venus. Venus Choice. Que é famosa por dar muitos sapatos. Olha aqui. Tão, tão de sapatos. E aí... Tudo que tiver Slink. Você pode pegar. Tá? Tem uns aqui ó. Que você tem que entrar no grupo respectivo da placa. No caso. Pra pegar essa sandália. Você tem que entrar nesse grupo. Pra pegar essa. Você tem que entrar nesse. Os que não tem nada. Você tem que entrar no grupo da Lucy. Desculpa a Lucy não. Da Venus. Tá? Aqui ó. Que já aparece. Mas eu também vou deixar os links e tudo. Aí o que eu peguei. E o colar. Ui. Tá desse lado aqui ó. Ó. Tem vários look layers. Também ó. De sandálias. Claro. E eu vou ativar o grupo e pegar esse aqui. Ai gente. Vai mudar. Pronto. Vou pegar esse aqui. Ó. Recebi. É. Viva eu. É. Pronto. Aí já muda ó. Viu só? Que legal. Quando tem interrogação gente. Qualquer um. Pode sentar e pegar. Acho que elas aí já tinham peg aí. Deixaram aí. Pra pobrezinha aqui. Ih. Tá aqui o colar. Que vem com os brincos. Eu tô usando só os brincos. Que muda de cor. Você tem várias sandálias. Também é com o grupo da loja. Pronto. Agora a gente vai ver a blusa. Rapidez. Que tá super. Né. Preciso dormir né gente. Estou vivinha de sono. E estamos aqui. Com um paredão. Maravilhoso. De kits. Da. Loja. Coco. E tem coisa nova. Ó. Que lindo. Vestido novo. Esse aqui também é novo. Esse sanguinho aí. Já tinha já. Tá. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Que é o. Do look que eu usei. No Halloween tour. Que vestido ó. Muito legal. Esse aqui também. Não é tão novo. Mas é mais ou menos. Novinho né. E Dead Friend. Não precisa nem de grupo. Mas os outros. Precisam de grupo. Aqui atrás. A placa. Para entrar no grupo. E. Tá aí. É a blusa. Essa daqui. Cadê. Isso aqui. Cobre super bem. O Slink. Tá. Agora. A gente vai ver a sainha. Vamos lá. Pronto. A gente já tá na loja Adams. Que lembra muito as roupas da Blueberry. Que também dá presentes. Que é a mochila. Bolsa. Que eu peguei. Vem aí com a luva também. Tem esse body lindo. Tem que ver se encaixa né. Porque se for Slink. Pode ser que encaixe até muito bem. E tem aqui a saia que eu peguei. Tá. Você pode pegar tudinho. É bem fácil. Pra pegar esse presente gente. Se você clicar na placa. Ó. Como meu bate papo tá aqui. Já aparece aqui. Você já clica e entra no grupo. Que é free esse aqui. Tá. Que eu já entrei. Então é isso aí. Esse foi o final do vídeo. E se você ainda não foi pegar o seu corpo Mesh Free. Aproveita hein. Ninguém sabe quando é que isso vai parar. São vários M&M's. Então. Vai lá clicar. E também. Pega aí o seu look. Totalmente free. Pra deixar o seu AV Mesh. Mesmo sendo um AV de um dia de idade por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar o seu like. Pra ajudar o canal Vida de SL. E também de compartilhar. E ainda. Se você não for inscrito. Não esquece de se inscrever no canal. Pra acompanhar os nossos novos vídeos. Vem muita novidade por aí. Obrigada por assistir o vídeo. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.